Deu tranquilo, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Eles... E agora o destino é tão cruel O seu papel não tava assim, você é apenas demônio Mas não continua, tá com futebol de miligreão A pena não importa, ei Desculpa por ter que te dar sua fota Quando vem a pena do Davi ele trapega Enquanto você só proíbe, deixa pra mim o que não se exporta Mas não vem, mano, mano, sabe, não vai ser Eu vou fazendo essa parada e eu sou MC Hoje, mano, eu tiro bem daqui Até porque a minha coca não serve pra daqui Mas tudo bem, cê sabe, cê tem até um pouco igual Tô aqui que, mano, cê não encaixa no instrumental De novo é o caralho, mano, agora eu tô no palco Você que não tem, tá aqui, vem na casa, desce o palco Aê! Se aqui, mano, o cune, não importa Eu faço essa vida, que cune, se comporta Tendo sim, mano, agora faz Igual o meu cabelo, então eu me entrei esse volume E aí, família, vocês vão vir a cima, certo? Vamos lá, gente, é louco Bravo demais Aê! Vamos pro Aletim, Lima Lembrando, enquanto ação com vontade, mano A gente tá aqui, mano Hoje é um dia de sonhos, certo? Aê, muito barulho pra quem gostou das ilhas do Pênus Diferentemente, Palmeirão, barulhos, barulhos Pra quem gostou das ilhas do Pênus Vamos vim, né, aquela vibe lá no Palmeirão A melhor caminhada Não adianta, como eu já disse É necessário pra ser Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se meu filho nasceu ou não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É necessário para desperdiри Vai morrer ou vai餓 É necessário para desperdício Vamos pro Aletim Foi bem gravíssimo Olha que craib Alete do Pênus É assim que não É necessário nem nascerá Onel É necessário Isso é importante Algum Mas o povo, cê não é o seu Biggie, que te brilha, só um Biggie Bang Só que o olhar, que eu vou via, que eu vou via, já não tem Só que eu vou, a verdade, a pior e até aqui, você que vai ver Só que perto da minha, essa é a realidade Bem geral, bem geral, bem geral Bem geral, bem geral, bem geral Se for da campira, só um Biggie Bang E é por isso que eu faço a gramática Esquece de chão, porque você perde a batalha O que faz a teoria, eu disse que valeu e me ajuda na parte É por isso que esse cara, certeza que é fraco Olhando na sua frente, o seu ego é vádio Estão apresindo, mude, não falho Me sinto como um treme, destinar no monstro, mas por eu Nunca falo, é por isso que esse cara, como tem o Rafa Vou ter um buraco, lembro eu, não se fazia uma Black Star E é por isso que esse cara, a pena apanha Com o que quiser, você vai sonhar, então vai lá na cama Tem, 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 palma aí, família Certo, valeu, pô Valeu, é isso, né, refim? Vamos aí, vamos lá em cima Muito barulho pra quem gostou das cenas do Breno É isso, pavelão, diferentemente Barulhos, barulhos, pra quem gostou das cenas do Breno Valeu, gente, Breno, os três a zero Valeu, valeu, preencheu Muito barulho pra quem gostou das cenas do Breno Obrigado.